Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa pomadinha que é bastante utilizada, principalmente para quem quer se livrar de rugas. Estou falando do Bepantol, gente. Coloquei uma pontinha de dedo de Bepantol nesse recipiente. Faz muito bem para a pele, principalmente para você que tem pele flácida e enrugada. Bom, e falando aí em flacidez, não poderia ficar de fora da nossa dica o óleo de amêndoas, já que ele ajuda na firmeza. Esses dois ingredientes vocês encontram facilmente em qualquer farmácia próximo da casa de vocês, tá bom? É uma receitinha que você pode fazer todas as noites antes de dormir e já pode, inclusive, deixar do lado aí da sua cama, para você não esquecer. Coloquei aqui mais ou menos uma colher de café do óleo e agora eu vou, com a ajuda de um pincel, mexer tudo até ficar numa consistência mais homogênea. Você vai mexer tudo muito bem para que você possa aplicar. A quantidade pode até parecer pouca, gente, mas vai o suficiente, vai dar certo para passar aí em toda a sua pele, gente. Pode passar na pele do rosto, pode passar no colo e pescoço, inclusive pode passar também nas mãos. Se você está naquela fase da sua vida que já está incomodada com as mãos, é uma excelente dica, tá? No caso hoje, nós vamos estar passando na pele do rosto. Antes de dormir, você pode passar com a ajuda de um pincel, pode também passar aí com algodão totalmente molhado pela receita, ou até mesmo utilizando as pontas dos dedos, tá? Para ir passando em toda a pele. Você pode passar e dormir, só retirar na manhã seguinte, quando você acordar. Algumas pessoas podem apresentar alergia a alguma das substâncias, gente. Então, para saber se você não é uma dessas pessoas, o que você tem que fazer? Um teste alérgico. Um teste alérgico antes da aplicação é essencial para evitar futuros problemas. Na manhã seguinte, logo que você acordar, não esquece de remover tudo da pele e passar o protetor solar. Você deve fazer isso diariamente. Em menos de 30 dias, você vai obter aí um excelente resultado. Inclusive, se você tem a pele muito seca, você vai sentir uma hidratada profunda aí na sua pele. Se você tem a pele oleosa, tenta utilizar dia sim, dia não. Agora, se você tem pele mista para seca, pode sim usar todos os dias, tá bom? Fica a dica aí para você fazer todos os dias antes de você dormir, caso você queira ter uma pele bonita, iluminada, sem rugas e totalmente firme por muito mais tempo. Se surgiu alguma dúvida com relação ao nosso vídeo, eu te convido a deixar aqui embaixo nos comentários. Beijo grande para todo mundo. Se inscreve aqui no canal se você for nova por aqui, tá bom? E compartilha com a amiga vaidosa que você tem aí nas suas redes sociais. Beijinhos e tchau, tchau!